E aí, mas pera aí, mas pera aí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas tem você, eu vou te explicar Moura é sempre, eu encontrei ela no dia E não vai virar mais olhada, mas vou ler e acertar Moura é sempre, eu encontrei ela no dia Então que ela faz uma esparada, e eu não falo que eu não sei Ela mesmo, galera, chega no carnaval de maraca E eu lembro a rússia do comando, velha de arrua, tu rola, sei, sei, sei Mas ela vem me sigando e sendo saco, perguntando quem é essa figura aí Mas pera aí, mas pera aí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, eu vou explicar Quem tá feliz aí faz barulho? Depois vocês procuram lá no Maraca Silva Maraca não é em foco Quem conhece ela aí? Faz barulho Quem tá feliz aí faz aquele barulho É isso aí, meu irmão Assume essa parada, Gabriel Só na suingueira Olha quebradeira Vai suingando, maraca, vai suingando a Maraca Amor na prância Cuidado com o barulho pra te pegar Amor na prância Cuidado com o barulho pra te pegar Quando eu tô na plancha, cuidado pro barulho pra te pegar Vem na sua higueira, vem na sua higueira Vem na sua higueira, vem na sua higueira Vem na sua higueira, vem na sua higueira Te pegar, te pegar, o seu futeu para a balada Olhou o seu rostinho, olhou a sua barriguina Olhou o seu pezinho, olhou todo o copinho Deixa eu te chegar, olhou o seu rostinho Olhou a barriguina, olhou o seu pezinho Olhou todo o copinho, vai, vai camarão Vem na sua higueira, vem na sua higueira Vem na sua higueira, vem na sua higueira Vem na sua higueira, vem na sua higueira Vem na sua higureira, vem na sua higureira Vem na sua higureira, vem na sua higureira Vem na sua higureira, vem na sua higureira Vem na sua higureira, vem na sua higureira